Nas noites, lembro-me ainda, do rancho da minha infância, que vise a porta até a coxumba. Embora os poucos passos me apartavam no destino, eu sei lá que é fácil para os meus olhos prevenir. Embora os poucos passos me apartavam no destino, eu sei lá que é fácil para os meus olhos prevenir. Embora os poucos passos me apartavam no destino, eu sei lá que é fácil para os meus olhos prevenir. Embora os poucos passos me apartavam no destino, eu sei lá que é fácil para os meus olhos prevenir. Obrigado.